Música Acha que há ostentação nas direitos sociais? Ah sim, é muito. Para as pessoas que não sabem usar. Esse tipo de tratão, estou a olhar que não é bom. Enquanto você não tem, não pode viver da aparência. Música Você ostentas nas redes sociais? Sim, de vez em quando quero aparecer também, ostento. Isso não é bom, é errado. Tem que viver aquela sua realidade, não. E isso vai reduzir algumas atividades cerebrais, criando certas doenças psicológicas, mentais. Saudações, está a começar mais uma reportagem de Z. Nesta edição, vamos falar sobre a ostentação nas redes sociais. Nos próximos 20 minutos, vamos falar sobre o que leva as pessoas a ostentarem. O mundo está em constante transformação. As redes sociais, por exemplo, já fazem parte do nosso cotidiano. Aliás, é o advento dos últimos anos. Os telemóveis, cada vez mais tecnológicos, possibilitam mostrar aquela vida que se calhar nem tem. Tudo isso para impressionar os outros. Se navegarmos em qualquer rede social, encontramos os famosos postes. De conhecidos, viajando pelo mundo, cheios de sorrisos. Ou talvez, uma foto daquele amigo ou familiar com quem não conversamos há muito tempo. Com sua namorada, extremamente felizes e apaixonados. Como se tivessem saído de um filme. Aliás, em alguns casos, em casa, já não há conversa presencial e poucas vezes cumpre-se com os deveres. Porque o celular está a dominar o homem. Porém, essa tentativa de fuga pode ser muito cruel. Tanto para si, como para os outros. Já que alimenta a necessidade de ostentar com aquilo que não tens, mas quer despertar a inveja. Nesta reportagem de Zé, vamos trazer várias opiniões de jovens e adultos sobre a ostentação nas redes sociais. Os efeitos que podem trazer, mostrando uma vida que nem sempre é real. A camada juvenil, mais uma vez, continua na dianteira deste vício de ostentação. Fazem-se medir as consequências que isso possa trazer na sua vida. Já que a riqueza que aparenta ter, na verdade, não existe. Se eu me informo melhor, colho algumas informações e me ajudam a ter alguns conhecimentos básicos sobre a sociedade. Há pessoas que aparentam ser na rede social, enquanto a realidade é outra. Sim, fingir uma vida na rede social, enquanto em casa passa por algumas dificuldades. Porque não faz sentido eu mostrar para as pessoas, fazer coisas para poder agradar as pessoas. Enquanto a realidade é outra, não faz nenhum sentido. Não faz sentido, de vez em quando quero aparecer, também, ostento. Já postei dinheiro, muita coisa. Acabei dizendo aqui que as pessoas usam caras diferentes. Nós podemos viver da aparência, digo como. Nós estamos ali, paramos num sítio, tá percebendo? Tiramos uma foto, imagem diferente. Na sua realidade não é aquilo que você busca, tá percebendo? Então, aquilo nós chamamos de viver de aparência. Mas o que leva as pessoas a ostentarem nas redes sociais? Há quem entra nas redes sociais para se atualizar sobre os acontecimentos do mundo, bem como as oportunidades de negócios. Uso redes sociais para, em caso de ajuda, né? De pesquisa de umas outras coisas. Olhando que estamos num mundo digital, que não precisamos de recorrer em longas distâncias, de modo a podermos nos informar do dia a dia que está acontecendo. Sim. Então, é daí onde optamos em usar. Algumas vezes, sim, para as pessoas que não sabem usar. Algumas vezes, por falta de responsabilidade. Não tem sido por... É o objetivo de cada um, né? A ostentação é o objetivo de cada um. Porque eu não posso afirmar, porque para mim, a minha vantagem é de fazer, é de usufruir aquilo que são oportunidades que a rede social pode dispõe. Então, ainda algumas vezes, se formos à prática, o que a pessoa realmente é, não dignifica daquilo que a pessoa, aparentemente, sai nas redes sociais. Sim. Isso é uma das coisas também que, de alguma vez, devemos puxar a mente, sabermos daquilo que é o essencial da coisa que nós realmente precisamos. Puxar a mente, sabermos daquilo que é o essencial da coisa que nós realmente precisamos. Querendo prejudicar o outro, que não é correto. É que, pelo menos, a rede social não vinha para destruir a vida de alguém, mas vinha para ajudar a desenvolver o país, onde quer que a pessoa esteja. Porque, hoje em dia, nós nos informamos mais em um minuto até, que não precisamos nos deslocar para um ponto, para podermos nos informar. Por outro lado, há consciência sobre o perigo do ostentar, ou seja, o mau uso das redes sociais. A rede social, ela vem aquilo que é para nos manter informada, atualizada de algumas informações. Mas, nós já não estamos a levar isso para um lado positivo. Tem aqueles que são os seus efeitos negativos. Usamos as redes sociais para transmitir também alguns conhecimentos que não ajudam muito. Postamos lá algumas coisas que não ajudam muito para aquilo que é o desenvolvimento. Alguns vídeos, algumas coisas que não têm muito nexo. Então, eu acho que não estamos a usar adequadamente, mas também estamos a usar adequadamente. Vemos uma coisa, mas mostramos as outras coisas nas redes sociais. E queremos viver por imitações, porque aquilo lá está a viver, aquilo na rede social. Nós pensamos que aquilo é uma realidade, mas, às vezes, aquilo não consta aquilo que é a realidade daquela pessoa. Então, neste sentido, eu acho que não estamos a usar muito bem as redes sociais. A jovem Páscoa revela que, ultimamente, já não se conversa fisicamente com os seus amigos, porque eles ficam mais tempo na internet. Antes, sem as redes sociais, a gente tinha encontro em amigos, tipo, um convívio muito mais social que por telefone. Agora, mesmo você, perto de um amigo teu, vivendo no mesmo bairro, fica difícil de você chegar até ele, porque, se calhar, está nas redes sociais a conversar com outras amizades virtuais, por aí em diante. Então, você deixa de fazer o que tem a fazer só para ficar nas redes sociais. A maior parte do seu tempo você gasta nas redes sociais. Então, aquilo praticamente virou um vício. Todas essas vibes podem ter consequências, quer de saúde, mas também do lado social. Por isso, o psicólogo Félix Tayoubo explica os possíveis impactos. O uso das redes sociais nos últimos dias tem ganhado muita aderência por parte da camada juvenil. Podemos olhar para jovens no intervalo dos seus 18 a 49 anos de idade. Essa camada tem ganhado uma tendência de estar sempre conectado a uma rede de internet para poder, portanto, postar aquilo que tem sido o seu dia a dia. É claro que tudo o que as pessoas fazem tem duas vertentes, do meu ponto de vista, que é positivo e que é negativo. Então, a exposição de uma pessoa na rede social tem aspectos positivos. Primeiro é porque vai se atualizando, vai ter acesso a certas informações da diáspora, entre outras coisas. Além disso, pode acompanhar também o jornal, vagas publicadas nos sites de internet, grupos de WhatsApp, entre outros. Mas também tem algumas redes sociais que a tendência não é para o positivo, a tendência é para o negativo. Eu não vou mencionar aqui as redes porque estaria a cometer uma falha, mas essas redes sociais, a tendência do jovem ou do usuário procurar se espelhar com a vida do outro. Então, ao procurar se espelhar com a vida do outro, surge uma competitividade ou uma competição de pessoas da mesma faixa etária. Um que vê a sua vida a crescer, outro que vê a sua vida a decrescer. Mas estão no mesmo nível ou, por outro, estão na mesma área, estão no mesmo bairro ou vivem em contextos iguais. Então, aquilo vai levar a uma competição e depois, se o tal indivíduo que está a querer competir ou que está a querer imitar a vida de uma tal pessoa, porque viu na rede social, vai criar certas expectativas de vida. E ao criar essas expectativas de vida, automaticamente, pode não chegar a atingir de uma forma satisfatória com aquilo que ele viu de um outro ser. E isso vai reduzir algumas atividades cerebrais, criando certas doenças psicológicas, mentais, caso da depressão, caso da ansiedade. E isso vai levar com que este indivíduo crie algumas manifestações comportamentais diferentes da realidade e do que ele vê nas redes sociais. Então, automaticamente, isso vai criar um transtorno nessa pessoa e que, possivelmente, pode levar a um estado grave psicológico. Não são apenas os jovens que se apaixonam pelas redes sociais. Há também adultos que viajam por este mundo social. Conhecem os malefícios, mas apontam os jovens como sendo os protagonistas. Na sua opinião, estamos a usar bem as redes sociais? Pelo que vejo, não. Geralmente, para os jovens, mesmo para os idosos, adultos também, não usam bem bem. O que acontece? Acontece muita coisa. Essas coisas de fotos, não fotos, ítimas, aquilo não fica. O ideal era só para serviços, né? Para trabalhos, por exemplo, para jovens usarem as redes sociais para trabalho, investigarem. Não fazerem coisas que não têm interesse. Pesquisar um caso que eles não conseguem. Entrarem ali só para pesquisar. Alguns ou outros entram para assistirem coisas que não interessam a sociedade, né? Tem anos, jovens, quando entram lá, já nem para serviço não fazem. Só ficam limitados no telefone. Não é proibido, né? Mas tem que ver o tempo. Mas tem algum exemplo que está falando de jovens? Tem o filho, sim. E tem, e usa essa rede? Mas só usam para tiktok. Meus filhos só entram para tiktok. Mas esse tiktok não atrapalha nada? Atrapalha, porque fica mais limitado nesse tiktok. Para o serviço de casa, não. Agora, para o serviço de casa, é preciso obrigar. Ouça isso. Ah, mamãe vem, mas enquanto está ali no tiktok. Mas eu, como mãe, tenho que ser forte, nós como pais, né? Esse tipo, já estão a olhar que não é bom. Enquanto você não tem, não pode viver da aparência. Tem que viver aquela sua realidade. Não pode imitar brasileiros. Ao contrário, brasileiros, se não me engano, roubam. Aquela coisa começa a fazer com eles. Agora você vai roubar aonde? Quando não tem. Só que era postar coisas que nem você não tem. Não ficaram nele. Isso chama-se querer agradar. Sim, querer agradar a tua namorada, enquanto você nem é. Não tem. Mas qual era a sua convivência antigamente? Antes dessas coisas de internet? Como que era com a sua família em casa? Com minha família conviamos bem mesmo. Mas agora com a internet, cada um fica no canto dele. Nem pelo menos ouvir a opinião da outra, não vê. Você entra dentro, apanha, está no telefone. Assim como adultos também, está no telefone. Como? Vamos ver que vamos sentar, falamos da nossa vida em casa. O apelo que eu queria deixar era só o governo, sempre a banir, banir. Nunca é demais, né? Agora não sei se vai dar. Para algumas partes, gostaria que o governo banisse meu. Mas eu sei que não vai ser possível. Quem sabe lá se ganham com ele também. É tudo. De cara, isso bem. Mas pelo menos ao meu ver, as redes sociais. Normalmente muitos filhos, muitas crianças, têm usado as redes sociais. Erradamente. Porque há certas crianças que vêm, às vezes são as danças, às vezes são aquelas falas, às vezes são os teatros que eles têm feito ali. E normalmente muita coisa não é boa. E tem crianças menores que usam a rede social. E errado. Sim, às vezes usam para ofender as pessoas, às vezes usam com umas palavras erradas. E por isso eu estava a achar que não está correto para os jovens, as crianças, usarem as redes sociais. Tem certas coisas boas, não é? Sim, mas tem certas coisas também erradas. É por causa, como é que fosse, é a evolução, não sei o que. Não é possível cortar. Já apareceu para dizer que vai se cortar. Porque tem certas coisas boas também que as redes sociais fazem. Nem tudo que se fala lá ou que se usa é errado. Estão mais ligados, sim, às redes sociais, aos telefones. E às vezes nem fazem trabalho de casa, às vezes da escola também. Não estudam, usam mais a mexer em telefones. Sim. Então prejudica para os adolescentes. E é o que está fazendo? Parece assim que isso não é bom, é errado. Pelo menos para mim. É errado. Sim. Um apelo que querem deixar para a sociedade no geral, sobre o uso das redes sociais. E não comprarem telefones para as crianças menores. Sim. Para poder evitar esse tipo de problemas. Porque há certos pais que compram telefones para crianças de 10 anos, para ver 7. Não é bom. Há vezes que as redes sociais são usadas de forma desregada, né? Mas se forem bem usadas, é uma boa via de comunicação. Depende da camada social, né? Tem. Os jovens têm a forma que usam, tem os adultos também tem outra forma que usam, né? Mas para os jovens, né? Usam da forma abusiva, né? Então quando usam da forma abusiva, passa a ser... Passa. Está polando aquilo que deve ser, né? A sutilidade. As pessoas pegam problemas sociais, né? Passam para as redes sociais. Assuntos que não podem ser passados lá. Há espaços para as pessoas poderem se comunicar, para resolver seus problemas. Não usar redes sociais para ofender os outros. Isso é bom, não é. Isso não é bom. Sim. Algumas vezes até... Até nem a gente sabe que quem aparecer é daquilo que eles não são. Isso não é bom. Você é o que é. Não usar redes sociais para fazer aparecer quando você não é. Uma coisa que não é. Uma coisa que não é. Qual é a convivência com a família em casa? Não, para mim é saudável, né? Ok. Sim. Há regra de uso das redes sociais. Ok. Sim. Nós já sabemos regas, né? Quando é que tem que ser usado com o telefone, né? E para quem o telefone tem que ser usado? Ok. Sim. E quando é que tem que ser usado o telefone? Não é toda hora, né? Está o telefone. Tem uma de escola, né? Então, para as refeições, não é na mesa, você está usando o telefone. Não pode usar o telefone na mesa. A nossa é questão de chamar necessidade. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, as redes sociais são bem-vindas, mas tem que ser usadas de forma responsável, de modo que não possamos ter sensibilidade de outras pessoas. É assim, né? Eu tenho liberdade, mas quando tem a minha liberdade, começa a liberdade do outro. Mais ou menos isso. Obrigado. A religião é um dos elementos importantes para a educação do homem. Quase todos que ostentam, professam qualquer religião. Mas então, qual deve ser o comportamento de um crente nas redes sociais? Se nós vemos agora, o prefiro de tantos jovens nas redes sociais, cristão como não cristão, eles mostram o que não devem ser, o que não diz respeito a eles, como cristão, não identifica como cristão. Por exemplo, agora um jovem, um cristão, não pode, quer dizer, compartilhar uma live com as pessoas que se mostram a sua roupa interior, não pode compartilhar coisas que não são educativas para a sociedade cristã como outra sociedade. O que leva os jovens a ostentarem ou a viver de aparência atualmente? Já nós sabemos que estamos já nos últimos dias, os últimos tempos que a Bíblia diz que muitos vão mudar, né? São os últimos tempos que tantos jovens, tantos senhores ou senhoras, eles querem viver de aparência, que é uma coisa ilícita para a palavra de Deus, para Deus dizer ilícito, quer dizer, a pessoa, ela mostra o que não é, né? Por exemplo, tantos jovens mostram em uma casa luxa, com um carro luxo, que a coisa que não pertence a ele, bíblicamente, isso é uma coisa ilícita para Deus, isso é uma vaidade, para Deus é ilícito, não agrada a Deus. Devemos usar as redes sociais de uma forma muito... eu acho que a gerência é individual, porque o que eu procuro não é o que você procura, nem o que uma outra pessoa procura. O que eu acho, as pessoas devem reduzir as expectativas e parar de colocar em causa a comparação do estilo de vida. Ou por outra, devemos parar de ostentar aquilo que nós não temos, para que demos a certas pessoas uma aparência que não chegue a ser o que nós estamos a viver. Por que eu digo isso? Uns precisam de se autoafirmar ou precisam de serem recebidos. Quando não são recebidos ou quando não são aceitados no meio onde estão inseridos, acabam criando perfis falsos para mostrar que tipo de pessoa ele é enquanto não é. Então, a procura de uma aceitação é o que os jovens, eu digo os jovens porque as pessoas estão mais conectadas nas redes sociais, deviam reduzir ou parar de cair essa expectativa para terem aceitação através de certas características que eles não possuem. Falo características porque se eu tenho um amigo que está conectado para mim via Facebook, se ponhamos, ele é muito de viagem, passamos o mesmo curso de formação, vivemos no mesmo bairro e se ele tem toda a tendência de viajar daqui para aqui e colocar nas redes sociais Europa, Maputo, Nampula, etc. e em lugares muito sofisticados, se eu não tenho capacidade de chegar naquele nível, eu tenho que saber que cada um tem o seu processo de vida, cada um tem o seu estilo de vida. Então, se cada um tem o seu estilo de vida e tem o seu processo de vida, eu tenho que saber me enquadrar de acordo com as minhas condições. Então, reduzindo as expectativas, reduzindo a comparação da minha vida com de uma outra pessoa, eu automaticamente estou a prevenir daquilo que pode ser futuramente um problema psicológico, que pode ser gerido através do uso das redes sociais. pode também ser por causa do uso das redes sociais, mas sim o mau uso das redes sociais. Porque apesar das mesmas plataformas que eu não quis mencionar aqui, criarem certos problemas através do mau uso ou das expectativas que vocês vão criar, mas a mesma plataforma também criam uma tendência de criar um bem-estar de certas pessoas. Porque um familiar está distante, automaticamente eu vou me comunicar através dessa minha plataforma associada. E se isso acontece, automaticamente o meu processo psicológico não terá uma tendência para negativo, porque eu acabei matando saudade de alguém que estava distante. Então, isso foi uma coisa positiva. Mas as comparações e as tendências de querer mostrar uma vida que não é aquilo que você está a viver, que não vai de acordo com o contexto, que não vai de acordo com as condições que você tem, isso é que contribui para que haja muitas ou muitas pessoas a desenvolverem problema psicológico por causa do mau uso das redes sociais. Estamos a falar de jovens ou crianças. Há pais que compram telefone, por exemplo, para crianças de menor idade. O que vocês me dariam nesse caso? Não em mão. Não em mão comprar telefone para uma criança menor de idade. Eu acho que é muito positivo. Mas o que devemos fazer é controle parental desses telemóveis. O controle parental pode ser feito através do monitoramento, através do próprio encarregado, que pode fazer através de associar seu e-mail e ao telefone que vai dar à criança. Para poder monitorar ou selecionar que tipo de conteúdo deve ser divulgado ou os servidores devem dar acesso àquele telemóvel. Além disso, também, se existir um contrato, uma cláusula entre pai e filho, que normalmente devemos me dar o telemóvel para poder sempre dar um controle para evitar que caia na armadilha cibernética. Porque acredito que as pessoas comportam-se diferente quando estão na internet. O teu filho aqui pode não ser o teu filho da internet. Então, o controle parental, através dos próprios encarregados de educação, eu acho que é uma das maneiras que nós devemos adotar. Falo nós, porque também sou pai, devemos adotar para poder... Ou seja, um critério essencial que devia ser colocado em primeira mão para poder dar um telemóvel a uma criança. A última palavra que querem deixar? O que eu quero, portanto, deixar para os que estão acompanhando essa reportagem é o seguinte. As redes sociais são super boas, sim, e nós acreditamos que, comparando as pessoas atualmente e antigamente, há maior nível de convívio, há maior nível de interação. As coisas que aconteciam por mês, uma vez ou por outra para acontecer, levavam semanas, meses, agora acontecem menos de um clique, é muito positivo. Mas devemos parar de criar dependência através das maiores redes sociais. Porque pode ser um documento que eu partilhei via WhatsApp, o mesmo vazar, isso vai contribuir para um mau estado psicológico. Eu suponho que o documento era privado, mas acabei pautando por um meio informático, e isso vazou, e as pessoas terem acesso e vai contribuir para um quadro clínico grave para mim. Também pode ser uma foto que, por mim, eu poderia guardar, deixar lá no quadro, em casa, ou no meu quarto, mas porque estava no telemóvel, ou quis partilhar para ter acesso aos likes, mas as pessoas pegarem e fazerem o mau uso da minha foto, isso vai também contribuir para que eu tenha um quadro psicológico negativo. Então, devemos sempre usar as redes sociais para um bom nível. Para um bom nível, porque é para ter resultados positivos. E devemos sempre reduzir as expectativas quando nós colocamos uma certa publicação na rede social. Também é para o bom estado psicológico que nós vamos, portanto, poder apresentar futuramente se a foto for publicada e a aderência for recebida pelo público. Digo isso por experiência própria. Em suma, é claro que nem tudo o que vemos nas redes é um reflexo da realidade. A aparência nas redes sociais está a transformar as pessoas, mas sobretudo os jovens, a viverem um mundo que não despertence. Todos querem ser chamados os tais de boa vida, mas é uma vida dos telemóveis que é vivida fora de casa. Termina assim mais uma reportagem de Z. Com perspectivas de voltar na próxima semana, com mais um tema de interesse.